Eu acho bastante importante porque é um reconhecimento da AutoSueco a um profissional que é responsável por parte da engrenagem que move a alavanca da produtividade do Brasil. Ele passa grande parte do dia dele e da vida dele nas estradas transportando longe das pessoas que são importantes para ele em prol desse objetivo de transportar. Então é a forma que a AutoSueco Centro-Oeste encontrou para reconhecer, para demonstrar este reconhecimento na data do dia do caminhoneiro. É um evento que é o segundo ano que nós repetimos na casa de Cuiabá e este ano nós fizemos nas seis casas que a Centro-Oeste tem. Então foram feitos em Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Vilhena, Porto Velho e Rio Branco, Noac. Para os caminhoneiros que não tem muito esse negócio de se cuidar, né? De colocar um protetor no rosto, uma fotoproteção, né? Para se proteger do raio solar. Então é uma ótima oportunidade. Foi bom para nós, um relaxante para nós, colocar o cabelo. Nós não temos tempo na estrada, só na correria. E hoje foi um dia bom para nós aqui na AutoSueco, na Volvo, né? Nós estamos bem agradecidos por eles, né?